Já estou de volta com o SBT Interior, agora 7 horas e 40 minutos, muitos de vocês devem estar aí acompanhando o SBT, já batendo aquele rangão gostoso do jantar. Eu confesso que gosto muito de arroz e feijão, saindo da TV já vou bater um pratão desse, só que tá cada vez mais difícil, né gente, fazer essa combinação porque os preços não estão ajudando. O arroz teve um aumento no ano passado de 18% e o feijão de 5%. O problema é que a previsão é de que os preços, ó, continuem subindo. Na mesa das famílias o arroz e o feijão não podem faltar, mas o valor nas prateleiras assusta. Tá bem salgado, subindo além do normal. Muito alto, né? Teria que ser mais em conta. Eu procuro, pesquiso, vou no mais em conta. Deixar de comprar a gente não deixa, né? Mas pesa mesmo, pesa muito. E a tendência é que os preços subam ainda mais. O Luiz faz parte do departamento de compras desse supermercado em Rio Preto. Segundo ele, faz dois anos que os preços do arroz e do feijão não param de subir. Hoje você tem que usar um capital duas, três vezes maior pra conseguir fazer o estoque desse produto. E com um giro muito mais lento, porque o consumidor também vai ficar chateado com esse preço alto. Aí ele vai acabar migrando pra uma outra coisa, um legume, um macarrão. E isso impacta diretamente com esse aumento excessivo. Segundo especialistas, o aumento no preço desses produtos tão comuns no prato dos brasileiros tem um motivo muito claro. São as condições climáticas desfavoráveis. Isso porque a instabilidade das temperaturas afeta diretamente na produção do arroz e também do feijão. Em 2023, principalmente, a gente teve ali uma inflação de cerca de 4,7% no ano. 4,68%. Isso nos 12 meses de 2023. Só que o arroz aumentou 18%. No estado do Rio Grande do Sul, que é responsável por quase 80% da produção inteira do Brasil de arroz, teve um período de seca mais prolongado, que a gente chama de estiagem. Então, isso fez com que prejudicasse o rendimento daquela produção. Então, quando a gente tem uma demanda frequente e uma produção um pouco menor, a gente acaba tendo um aumento de preço. A gente espera um pouco do aumento do preço do feijão também, principalmente até março, abril, mas não nessa mesma proporção, talvez ali uns 5%, se nenhum outro fator influenciar. Além dos consumidores, os restaurantes também sofrem com o aumento. Dono dessa marmitaria em Rio Preto, o Fabiano fez de tudo para não repassar o reajuste ao valor das refeições. Mas nos próximos dias, a alta, mesmo que pequena, vai ser inevitável. O arroz que eu paguei hoje, R$ 32,90, o ano passado eu pagava R$ 21,90, R$ 22,00. E o feijão é a mesma coisa, vem explodindo de preço. Já tinha dado um bom aumento no meio do ano, chegou no fim do ano agora, aumentou uma coisa mais de 20%, 30% no final para nós aqui. Então, para não ter que pegar e mudar o produto, a qualidade do produto, vamos repassar um pouquinho, mas o certo era repassar no mínimo 30% do valor. Mas vamos segurar aí, tem uns 10%, a gente vai ter que repassar. Obrigado.